Garotos Promessas da Canoagem estão se preparando para o Campeonato Brasileiro de Canoagem a ser realizado no próximo mês. Eles fazem parte de um projeto para o pequeno cidadão que tem o esporte, uma oportunidade de carreira e destaque. O esporte como agente de transformação na vida da pessoa e suas consequências positivas. Neste pensamento otimista, estes garotos José Daniel, de 11 anos, e João Pedro, de 13 anos, estão recebendo mais atenção e treino, pois vão competir no Campeonato Brasileiro de Canoagem em Cascavel, estado do Paraná, que será realizado de 2 a 5 de dezembro. Os meninos são assistidos pela Associação Parnaibana de Canoagem, APC, que desenvolve o projeto Pequeno Cidadão, remando para o futuro. A entidade é filiada à CBCA, que é a Confederação Brasileira de Canoagem, o que a credencia a participar de competições oficiais. Aqui a gente está ajudando a formar os cidadãos. No entanto, na parte esportiva, eles têm se destacado bastante. Os meninos estão interessados, estão disciplinados, atendem a um dos nossos chamados de horário, não atrasam, sabe? Então, assim, nos empolgam também, sabe? Então, botamos o desafio para que essa garotada, são três meninos, venha representar a cidade de Parnaíba no Campeonato Brasileiro de Canoagem. E para nós é uma satisfação ver eles sonhar com isso. Recentemente estivemos em José de Freitas, que lá também tem um projeto de canoagem, na qual o medalhista olímpico, o Luiz Carlos Cardoso, que é de Picos, esteve lá fazendo uma visita. E nós participamos também e vimos lá, no olhado do Ranilson, que foi representando os nossos alunos, aquela emoção, sabe? De um dia, por que não, um parnaíbano jovem que hoje está começando a sua vida no esporte, por que não, daqui a alguns anos, trazer uma medalha para a nossa cidade? Para que os garotos atletas possam representar Parnaíba no Campeonato Brasileiro de Canoagem, há uma despesa de quase 8 mil reais, que a associação está tendo dificuldades em arrecadar. Portanto, precisa de apoio financeiro de patrocinadores que levem seu nome e assegurem a ida dos garotos. Nós precisamos do apoio da sociedade parnaibana, principalmente com as passagens aéreas. Graças a Deus, nós temos pessoas que nos ajudam. Nós já conseguimos a hospedagem lá em Cascavel, nós já conseguimos. Uma pessoa nos doou isso, sabe do nosso trabalho e nos doou isso, sabe? É uma gratida muito grande que nós temos. E nós estamos agora batalhando para as passagens aéreas. Os meninos estão se dedicando, o pessoal, sabe, a gente vê no olhar deles que eles estão empolgados. Então, assim, eu acho pouco. Para nós é muito dinheiro as passagens da em torno de 7.200 reais, é muito dinheiro para nós. Mas eu tenho certeza que um grupo de amigos, empresários aqui da cidade de Parnaíba, acredito que dê para a gente conseguir esse valor e levar essa molecada para representar a nossa cidade. Tanto José Daniel como João Pedro estão treinando mais intensamente na Lagoa da Prata, zona rural de Parnaíba, para a competição. E estão otimistas. Como é para você participar desse tipo de esporte, estar treinando, aprendendo cada vez mais? Bom. E você está muito empolgada por viajar e fazer parte da competição? Estou. Estou treinando bastante já para, pelo menos, trazer alguma medalha para cá. Eles vão participar aqui do Mini K1 e do K1, né, no caiaque. Aqui nós temos o que eles treinam, né, o Mini K1 é esse branco aqui, que é para a idade de 11 anos. E o K1, aquele vermelho, que o João Pedro está treinando, que é para a partir de 13 anos, 13, 14 anos. Remando com vistas no futuro, estes garotos precisam de apoio da Parnaíba para representá-la no Campeonato Brasileiro de Canoagem. Mais do que isso, é um investimento no presente, com consequências no futuro do pequeno cidadão. Música 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 Música